Galera chegando aqui em casa Chegando 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 na minha casa Graças a Deus Oi fia Oi fia Tá na paz? Vem fia Eu vim de moto rapaz Chegando aqui de viagem Não pode abraçar ninguém não Era um tempo que o fio abraçava a fio O fio abraçava a mão E não pode ir por quem? E não pode ir por quem? Vim só Eu saio de lá 4 e meia da manhã Eu vim de moto rapaz Não Tu pegou Tu veio na moto de fio Não Eu vim na minha moto de feira Até queimado Até aqui Sai 4 e meia da manhã Cheguei em Santa Luz Eu não acredito Eu não acredito Eu não podia dizer a mancha na manhã Eu não acredito Ô mano Ei Eu cheguei em Santa Luz Sabe que hora? 8 e 10 da manhã 8 e 10 A moto é boa É o que? A moto é boa A moto é de piquinho A moto é a minha rapaz A minha? Eu com a minha Oi galera Oi Nessa moto a verma É o que rapaz? Ei Nossa Senhora do Céu Tu vem Vem Nessa moto a verma Que velho Pai do Céu Eu não acredito Que esses ferros Véio Parece que achou Alguma oficina Véia Gente Não tem juízo não É Não Nego Nego só tem juízo Mas pra medir Mas nem de mas pra medir Tu deve juízo E tu tá afirmando o que aí Urubu? Ei Pia velha Mas uma coisa dessa Como é que pode Cara Tu vem Numa moto a velha dessa Só dá os bagaços Vixe Eu troco por essa moto a velha aí Ai xixi Quero tá com esse bagaço de mãe rapaz Que eu não quero Ih bagaço Sai de lá quatro e meia da manhã Fia Quatro e meia Sai de lá quatro e meia da manhã Olha Eu vou te ser Eu vou te ser Fala pinta meu amor Feira de Santana Uma moto a velha dessa Um lixo desse Cris Deus padre E amiguinha Rapaz E amiguinha Não tinha medo dos caminhões não Eu tô vendo um cachorro fazendo zoada Quando eu olho Olha a cara da outra Ai Jesus Santa Um bombar o velho dele Não Oh meu Deus O que mãe Desliga Tá com o que mãe A cara de mãe Que cabelo é esse mãe Só falta correr atrás de avião Pra ver a placa Mais de que besta Um tempo ela vai Cadê o shampoo Me dá aí O cursenador Nossa aqui é shampoo Não é o cursenador É isso é shampoo Me dá É shampoo Oh merda Cadê o cursenador Aí rapaz Me parece Oi Jamila Cadê o cursenador Juninho Vê Nossa senhora Parece que tudo é shampoo Me dá Tu parece que é besta Marcio Um tempo pra lavar a cabeça Se você nega o besta É obrigado a filmar Que é pra quem tem moral Esse cabelo O que? Que é pra quem tem moral Aonde? Besta é quem lisa o cabelo O besta é quem lisa o cabelo Parece que os bestas Quem acha? É É Não Não bota não Bota não seu povo Bota não Por que mãe? Pra quê? Pra nada Não bota macho Vital Preto Tu não bota Ô mãe Olha pra aqui Ó Tá daí Ué mãe Olha pra isso mãe Ué Não bate não Se você botar agora Eu vou lhe picar O diabo de água na cara Seu nego Preto Caralho Vem Ê mãe Olha 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 mãe Olha mãe Olha Olha Para Márcio Vem agora Pra você ver A Márcio Não lhe chota Toma mãe Aí mãe Vem Agora eu lhe jogo O balde de água Na cara Vem 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 Me dê Me dê vá Senão ele joga Ele joga o balde de água Na cara Toma mãe Lá mais Toma Toma Vem Vem Não Não Vem Está livre Vixe Maria Ainda tem sabão Aí O cabelo Não moeu Não Não É Não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho